A gente precisa de amor Toda hora, tudo instante Não é verdade? Quem souber, cante comigo O amor é um presente Que Deus deu pra gente Com muito carinho O amor é uma prova Que ninguém no mundo É feliz sozinho O amor é um remédio É o fim do tédio Carrasco da solidão O amor é uma brisa Que acalma e destrói Qualquer confusão Levanta a mãozinha assim pra ficar bonito Quero ver, vai Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Quem precisa de amor Levanta a mãozinha Adora o Senhor Quem tem amor Sabe dar o perdão Tem um bom coração É amigo Quem tem amor Não machuca Não deseja o mal Nem pro inimigo Porque o amor Não divide O amor não agride O amor não castiga Onde existe amor Não existe rancor Não existe intriga Cadê a mãozinha lá em cima Pra ficar bonito, vai Amor A gente precisa de amor O que? O que? A gente precisa de amor O meu Deus Somente pelo seu amor Que nós crescemos Porque o amor Porque o amor Não divide O amor não agride O amor não castiga Onde existe amor Não existe rancor Não existe intriga O que? Quero ver, vai Amor Amor A gente precisa de amor Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Quero ler A gente precisa de amor A gente precisa De quê? De amor Quem pode aplaudir, aplauda o Senhor!